Vamos para a participação do Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba e região. E conosco aqui o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Juca. Muito boa noite, obrigado pela sua presença, viu? Boa noite, Neto. Boa noite, Maria. Boa noite a todos que estão assistindo aí. Mais um dia, mais uma segunda, né? É isso aí. E dessa vez, Neto, a gente feliz, né? Que nosso Corinthians... Que beleza, rapaz! Jogaço no Corinthians, hein? Não tem como não falar. Não tem não como não falar. Eu abri o programa falando sobre isso e até perguntei para o São Paulino que está aqui. Como é que tinha sido o jogo, né? Outra São Paulina lá. Eles não quiseram falar comigo. E ainda, assim, você vê que eles estão tão nervosos que não quiseram nem jogar. com isso é quem precisava, né? Então, ficou... Olha lá, está reclamando lá, Juca. Olha a São Paulina lá. A Ana já levantou, já está brava aqui. Está brava, já está brava. Já começou a ficar brava. Não adianta. Jogaço no Corinthians. Houve a escalação do time e a escalação da torcida, né? Não, com certeza. Foi lá, marcou prazer. A torcida do Corinthians, é isso que traz o olho gordo para cima da gente. É, é a torcida, né? E o Flamengo voltou triste pra casa. Fazer o quê, né? Vai fazer o quê? Muito bem. O Juca, quero aproveitar a sua presença aqui. A gente vai falar sobre muitas atividades do sindicato, do clube, obviamente. Mas já tem uma aqui que eu quero chamar a sua atenção, Juca, pra você nos informar. Uma grande empresa metalúrgica, né? Eu não vou citar o nome, porque tudo está em trâmite ainda, obviamente. Porém, a ação do sindicato foi fundamental, né? Teve uma audiência. Essa audiência foi em São Paulo. E, obviamente, que o sindicato vendo todo esse trâmite e representando esses colaboradores, esses metalúrgicos que não receberam. O sindicato foi lá em São Paulo nessa audiência. E o Juca nos traz aqui mais informações. Eu quero que você dê detalhes, Juca. Todo acompanhamento dos sindicatos metalúrgicos, porque a gente lembra do sindicato, obviamente, na negociação salarial, que a gente vai falar hoje também. Principalmente sindicatos metalúrgicos, que a gente lembra de todo o atributo que o sindicato está, na área da saúde, junto com os metalúrgicos, na área da educação, junto com os metalúrgicos, da diversão. Mas, na hora que é o pega pra capar, pra defender, realmente, aí, os metalúrgicos, é o sindicato que vai. É o sindicato que vai, e vai com força e vai com peso. Vamos falar sobre esse caso, Juca, por gentileza? Bom, Neto, passando aí, até, acho que tem já alguns trabalhadores que devem estar até assistindo, né? Com certeza. É uma preocupação nossa muito grande, né? São trabalhadores que foram dispensados desde maio, e alguns que pediu a conta. E aí, ah, por que o trabalhador pediu a conta? Porque estava com o fundo em atraso, a gente já tem o processo do fundo, vai ter audiência agora, no mês de setembro, pra discussão do fundo, né? E esses trabalhadores, né, que foram dispensados, a empresa veio, ah, vou pagar daqui 15 dias, vou pagar daqui 20 dias, vou pagar daqui um mês. E os trabalhadores acreditando. E, há um mês, esses trabalhadores começaram a procurar nós lá do sindicato, porque hoje, um grande problema que a reforma trabalhista trouxe, e eu estou sempre falando isso e vou continuar falando, o que que acontece? Ah, mas por que o sindicato não foi antes? Porque a homologação não é obrigatória fazer mais no sindicato. Quando a gente tinha essa obrigatoriedade, então chegava lá, a gente sabia, o cara foi dispensado e não recebeu, né? E aí, a gente já tinha, e esses trabalhadores acreditaram que a empresa ia pagar, né? Acreditaram que a empresa ia fazer o pagamento. Só que começa a apertar a situação, você entendeu? Aí, o trabalhador tem água pra pagar, tem luz pra pagar, ele tem as suas contas pra pagar, ele tem filho pra criar. E aí, começa a apertar. Vem numa tentativa de negociação com a empresa, tá? Não tá fácil, né? A empresa, ela continua em redutiva. Levamos, tá? Pro Tribunal Regional do Trabalho, né? Só fazendo uma correção, é em Campinas, o Tribunal Regional. É isso, é em Campinas. Mostra pra nós a imagem, por gentileza. Então, a gente teve lá, você não errou, falou certo, a gente teve sim no Tribunal Regional de Campinas, tentando uma mediação junto ao tribunal, né? E o juiz lá deu 48 horas pra eles fazerem uma resposta. Perfeito. E eles pediram o prazo de 10 dias. Só que a gente já vai estar trabalhando nessa semana. Essa semana a gente vai, já conversando com a nossa diretoria, a gente vai fazer algo pra que as coisas comecem a agilizar. Você entendeu? Porque não dá pra você ver um pai de um trabalhador, um pai trabalhador, né? Que foi dispensado sem seus direitos, tem três filhos, paga-se a prestação de um apartamento que com muita luta conquistou, e agora colhendo o risco de ser despejado ou ser não tomado o apartamento dele por conta de não receber. E o que esse trabalhador fez? Ele só prestou o serviço pra ele. Então, assim, é lamentável a gente ver uma empresa onde ganhou seu dinheiro na costa do trabalhador, né? E agora, quando ele não deseja mais o trabalhador, ele dispensa e não paga. Isso aí é lamentável. Eu falo, é muito triste você ver uma situação dessa. Então, a gente tá tomando conta, sim. A gente vai tá fazendo o que for de direito nosso pra fazer pra tentar buscar esse direito que é as verbas decisórias desses trabalhadores. Independente se ele foi mandado embora, independente se ele pediu a conta. Você pede a conta porque você chega num limite que você não aguenta mais. Você entendeu? Então, são situações que levaram esses trabalhadores também. Também tem direito de receber. Então, a gente tá acompanhando muito de perto. Vamos tá acompanhando mais de perto ainda, né? E a gente vai ter as atitudes que a gente vai tomar, sim, durante essa semana, né? Até pra poder garantir esse direito desses trabalhadores. Que, infelizmente, eu falo, eu tive conversando com esses trabalhadores. E a preocupação nossa, e que quem tá lá dentro trabalhando também, que amanhã pode ser ele. Claro, claro. Você entendeu? Se hoje tem trabalhadores que não recebeu, amanhã pode ser ele. Então, é isso que nós estamos tomando conta. Quando começou a dar problema no FGTS, o sindicato foi lá, abriu uma ação coletiva, e já temos audiência marcada. Pra garantir o direito de todos os trabalhadores que estão lá. De todos. Então, são esses momentos, e é isso que eu venho falando, né, Neto? Sim. Ah, pro sindicato não venha. Quando tá tudo em ordem, a gente não precisa, a gente só vai acompanhando. Quando não chega a denúncia, não tem como a gente chegar se muitas vezes não chegar a denúncia. É isso que a gente tenta passar isso pros trabalhadores. Você entendeu? Se, pra nós, eu não consigo ir em todas as empresas, entrar dentro de outras empresas. Nós nem temos poder pra isso. Mas quando chega, a gente sabe como fazer. Fazer a ação. Você entendeu? Então, é um caso que agora, infelizmente, nós estamos nessa situação com essa empresa aí, né? Eu vou até falar o nome, porque eu sei que você não pode, mas eu posso, porque nós estamos representando. São esses funcionários da Mausa que estão passando por esse momento. É um momento muito difícil e delicado, sim, que eles estão passando. Então, a gente precisa dar o suporte e lutar pra esses trabalhadores terem o direito, porque eles prestaram o serviço. Eles venderam a sua mão de obra pra poder estar recebendo agora. Infelizmente, não tem esse direito, entendeu? Olha, tem um funcionário aqui dizendo, a Maria já vai ler já, que é o funcionário dessa empresa, e ele, no caso, foi mandado embora, e ele tá agradecendo o sindicato. A Maria já vai ler já. Só que antes, acho que é legal, Juca, a gente destacar que você falou uma coisa muito importante. Eu quero pontuar isso, porque o trabalhador, pra se entender isso, com essa reforma trabalhista, foi pontuado, por um lado só, que a questão era, por que o sindicato tem que estar no meio de vocês? O sindicato tem que estar no meio, é uma questão entre empresa, entre colaborador, empregado e empregador. Então, eu quero destacar aqui uma coisa, obviamente, todas as vantagens do sindicato, mas a principal, que é o que tá pegando, não só nesse momento que nós estamos falando desse caso, mas são centenas de outros casos. você, quando pega uma balsa pra atravessar, sabe aquela balsa que você pega do Guarujá, você pega um barco, eu tô usando, tô fazendo uma analogia, né? E você olha assim na parede, e tem aquele salva-vidas, o colete, a boia, você tá apreciando a viagem, tá curtindo a viagem, quando acontece alguma coisa, é aquele salva-vidas, aquela boia que vai salvar o senhor e a senhora, que está dentro dessa embarcação. O sindicato, além de todos os benefícios, o principal benefício é ser a boia e ser salva-vida do senhor e da senhora, que nesse momento trabalha e é metalúrgico. É nesse momento, o Jôca falou muito bem, sabe o que acontece com a reforma trabalhista? A gente desarticula o que é uma pessoa, onde o senhor vai, quem o senhor vai procurar pra poder ir atrás de um direito que não tá sendo cumprido pela outra parte? Quem o senhor vai, o senhor vai bater na porta? O senhor vai marcar um horário com os proprietários, com os acionistas? O que é uma pessoa e o que é o conjunto chamado sindicato? A força que é. Tanto é que o sindicato daqui foi pra Campinas, e ali o juiz prontamente recebeu o sindicato representando todos os trabalhadores. Então, olha, imagina o senhor, só o senhor tentando conversar com a empresa, tentando negociar com a empresa, tentando marcar um horário lá em Campinas pra conversar com o juiz. É essa força que foi uma tentativa de desarticular os sindicatos que houve na reforma trabalhista. Só que, Juca, essa desarticulação não contou com os problemas que viriam depois, né, Juca? Sim. Porque quem é afetado é o trabalhador, não é quem fez a lei. Quem fez a lei não é afetado. Quem mudou não é afetado. É afetado o senhor, que não tem dinheiro pra pagar água, não tem dinheiro pra comprar alimento, não tem dinheiro pra pagar medicamento. É o senhor que é afetado. E aí o que acontece? Passa-se a tempestade, aí volta-se novamente ao quê? A boia, ao salva-vidas. E aí vai procurar o sindicato. E acho que tem que ficar claro pra você que é trabalhador, que ainda não é associado ao sindicato, que vai fazer essa homologação. Ah, eu posso fazer direto ali. Eu posso fazer até praticidade, né? Aí eu faço pelo computador, né, Juca? Hoje estão fazendo por celular. Por celular. No restaurante, no shopping, você entendeu? E aí você fica diante disso, né, Juca? Dessa situação. E assim, né, Neto? Deixar bem claro aqui. Às vezes você escuta assim, o sindicato quebrou a empresa. Quem quebra a empresa é a administração. Lógico, lógico. É a administração. Na porta da empresa a gente ouviu isso. Ah, mas estão falando que o sindicato vai quebrar. Nós não vamos quebrar nada. Nós estamos lá pra defender o direito que é do trabalhador. Do trabalhador. Então, é por isso que a gente fala. Acho que assim, você foi muito feliz aí na sua analogia, da forma que você fez. E é bem verdade aí. É um pouquinho o que eu falo. A gente, por que você paga o seguro do seu carro? Você quer usar o seu seguro? Não quer. Ninguém quer. Você entendeu? Mas, se Deus ou o livro precisar, tá lá. Você vai ter. É a mesma coisa. O sindicato. Cara, se não precisar, ótimo. Por quê? Tá gerando emprego, tá pagando, tá tudo em hora, tá tudo certo. Mas é a hora que não tiver. Como você bem colocou. Tem trabalhadores que faz cinco meses que estão tentando falar com a empresa. Claro. Você entendeu? E, infelizmente, hoje não tem nem resposta mais. Então, por isso que agora a gente chegou, quando começou a chegar e a gente entendeu o tamanho, a gente tá já tomando as ações, vamos fazer as nossas ações, porque eu acho que o trabalhador não pode passar essa vergonha que ele tá passando, porque pra mim é uma vergonha. Um trabalhador que prestou seu serviço e hoje não tem condição de pagar uma água e a luz. E essas empresas não esperam se o cara tá desempregado, se não tá. A hora do momento de cortar, ela vai cortar e o trabalhador vai ter que se virar. Então, assim, foi um pouquinho isso que a gente ouviu o desespero desses trabalhadores. Então, por isso que a gente foi pra Campinas e a gente vai tomar as atitudes, sim, durante a semana aí, pra poder garantir o direito do recebimento desses trabalhadores, Neto. A gente já vai pra participação. Juca, até pra gente entender, nesse momento, então, houve essa saída do sindicato até Campinas, né? Inclusive você, eu acho que é legal. Você põe a foto de novo, é legal destacar. O Juca vai. Obviamente que nós temos ali, né, o advogado, né? Falar um pouquinho da equipe. E você, presente também, né, Juca? O doutor Nelson, né, que é o advogado, mais dois funcionários, ex-funcionários da Maus, que foram dispensados. Eu e o Ferezini, que é o nosso diretor, né, também da nossa diretoria, que teve presente com a gente lá em Campinas, né? Então, a gente fez até questão de levar os dois trabalhadores pra poder entender como que funciona, né? E eles poderiam chegar aqui, repassar e ver que isso é prova do que a gente tá fazendo e de como a gente tá trabalhando pra garantir o direito dos trabalhadores da Maus. Perfeito. Estamos ao vivo pro programa Piracicaba agora. Vamos lá. Vamos lá pra participação, Maria? Por gentileza. Acho que a pessoa ainda tá digitando pra mim, né? Pois é. Já vou abrir já. Acho que a gente pode passar já pra próxima questão, Juca, também um assunto muito importante, que é a campanha salarial, não é mesmo? É, que é a negociação também de sindicato, né? A gente entra agora, no período nosso da campanha, a nossa data base é 1 de novembro. Alguns pontos que eu gosto de deixar bem claro e faço isso, a gente vai estar na porta das empresas fazendo assembleia, levando pros trabalhadores, né? É, tivemos em São Paulo essa foto, a gente participando da reunião, aonde começa também a campanha do Estado, da nossa federação. São 54 sindicatos filiados à federação, aonde começa uma campanha do Estado, né? E a gente esteve lá participando também, porque além da gente ter um sindicato patronal aqui em Piracicaba, a gente negociar com eles, mas a gente também participa e negocia junto com a federação do Estado de São Paulo. Então, a participação nossa de Piracicaba é muito importante nessa assembleia do início da campanha e a gente vai estar fazendo a nossa aqui, dia 5 agora de setembro, a gente faz a nossa primeira assembleia geral e depois vai ter as assembleias itinerantes nas empresas, aonde a gente vai estar passando e conversando. E por que tem a data base, né Neto? Por que tem a data base? A data base tem porque é negociada entre sindicatos. Perfeito. Por que? Não existe lei para a data base. Não existe, é isso que eu tento passar muitas vezes para os trabalhadores, não existe lei que todo ano tem que ter aumento. Se a gente não tem negociação, se a gente não tem uma convenção, aonde garante a nossa data base, a lei nossa não tem lugar nenhum que fale assim, ah, todo ano tem que dar a reposição da infração. Não, não fala isso. A gente conquista porque tem uma convenção coletiva onde é negociado entre o sindicato patronal e o sindicato dos trabalhadores. Então, a gente consegue a partir da data base, que é 1 de novembro a nossa, garantir o direito, além do aumento, os outros benefícios como PLR, como adicional noturno maior, como hora extra maior, como a SIPA, que a gente está sempre nas empresas participando, como a compensação de hora, o direito da mulher, dos meses da mulher de garantia, do direito da paternidade, do casamento. Então, são tudo isso que está dentro da convenção. Quando a gente senta para negociar, a gente não negocia só o aumento. A gente negocia 84 cláusulas sociais, que dá direito para o trabalhador. O que é na lei ou o que é mais na lei. Então, o que eu tento sempre estar passando para os trabalhadores, para os trabalhadores, que a convenção, ela é mais do que a lei. É o que está na lei, melhor, e o que não está na lei. Como acabamos de falar aqui, a data base. Não tem lei, mas a gente tem a convenção que garante para nós. A cesta básica nossa, o Vale Alimentação, que a gente tem mensal, hoje, dos trabalhadores. Não tem lei, mas ela está na convenção. Todos os trabalhadores, metalúrgicos e prescaba e região, têm o direito da cesta. Da cesta. Então, por quê? Está em convenção. Não está em lei. Ah, mas que lei é essa? Não tem lei. A gente conquistou isso. Nossa, essa conquista, nós temos a imagem da Federação União que teve lá em São Paulo, né? Por exemplo, essa conquista que você falou, são todos os representantes dos sindicatos aí na Federação que conseguem também essa negociação junto ao patronal ou não? Como é que foi? Só para a gente entender a força aí. É, só para, é, muito bem colocado. Por quê? A convenção do Estado de São Paulo não é a mesma convenção da nossa aqui. O que a gente negocia aqui, né, é, não, nem tudo que está na nossa convenção, o exemplo, é, a cesta, é, o Vale Alimentação. Sim. Não tem isso convencionado no Estado de São Paulo. Olha só. Você entendeu? Então, vamos falar assim, ah, eu tenho uma cidade aqui do lado nossa, aí o trabalhador muitas vezes pode escrever, tá, mas por que que eu não tenho convenção aqui? Por que eu não tenho uma cesta aqui, um Vale Alimentação? Porque não é, não está convencionado. Aí são acordos individuais entre empresa e muitas vezes sindicato. Mas não é convenção, a nossa não. A nossa é garantida para todos, independente se tem um funcionário, se tem 5 mil funcionários. A convenção, ela dá direito a todos. A todos. Isso foi uma conquista das negociações, né, que vêm ao longo do tempo, 20, quase 30 anos de negociação entre o sindicato dos trabalhadores e o sindicato patronal, que é o CIMESP, que representa aqui. Então, são negociações que vêm fazendo. Então, muitas vezes, algumas cláusulas que estão na nossa convenção, pode ser que uma cidade... Sei lá, a 100 quilômetros daqui não tenha. Não tenha. Você entendeu? Por diferença de convenção. Ou, muitas vezes, a 30 quilômetros daqui não tem. Já não tem. Você entendeu? Agora, Juca, isso daí é uma afinação entre os sindicatos metalúrgicos e o sindicato patronal. Ou seja, quando você fala da convenção e fala que são mais de 80, né, 84 pontos que são conversados. E aí, é uma coisa muito regional mesmo, né? É muito peculiar para Piracicaba. Sim, sim. Ou, por exemplo, né, a característica de Piracicaba, onde fica as empresas, né? Você tem aí o meio de transporte, né? O horário de entrada, o horário de saída, o horário de pausa. Tudo isso foi afinado ao longo dos anos, que, obviamente, isso acaba não sendo igual aqui na cidade de Piracicaba como outra cidade vizinha, que é a conquista do sindicato. É, mais um exemplo, né? A participação dos lucros e resultados, né? Que faz a diferença no dinheiro do funcionário, né? Ela é lei. Ela é lei. Na nossa convenção, todos os trabalhadores metalúrgicos e piracicaba da nossa região, onde a gente agrega, tem a participação dos resultados. De 1 a 29 é um valor. De 29 a 40, de 30 a 49 funcionários. É outro valor. Acima de 50, tem que ter a negociação com o sindicato. Então, se você pegar todos os... Mas tá, eu não recebi. Liga lá pra nós. Porque tá convencionado e tem o direito. Você entendeu? Ah, mas a empresa minha tem 10 trabalhadores. Você tem direito pela convenção. Tem o valor. E tem o valor que tem que ser pago. Você entendeu? Ah, mas a minha firma tem 35. Na convenção, já tá o valor fixo que você tem o direito. Então, são negociações e conquista que veio ao longo do tempo, né? Então, assim, agora na hora que a gente entra na negociação, muitas vezes, lógico que todo mundo tem o anseio de querer um aumento. Até eu tenho o anseio de querer um aumento. Você, como trabalhador, a Maria, qualquer um tem o anseio do aumento. Mas a gente tenta mostrar isso. Não é só o aumento que tá em negociação. São causas da convenção que ou é maior do que a lei ou que não tem na lei. Então, é esse o cuidado que muitas vezes a gente senta. E do outro lado também tem seus anseios. Sim. O lado patronal também tem os seus anseios. Tá ali pra ouvir também. Isso aí. Então, é essa que é uma negociação. Essa é uma discussão no dia a dia. O que anseia do outro lado, que também representa o lado patronal. E nós que representamos o lado do trabalhador. Então, quando você senta na mesa, tem essa discussão onde você tem que chegar no meio termo. Você entendeu? Então, é por isso que eu falo. Muitas vezes as pessoas acham que não precisa, não tem. Vou dar só um exemplo. A gente tem uma cláusula do teto. Aí, uns dois, três anos atrás, a gente deixou o teto livre. Porque a reforma trabalhista trouxe isso. Quem ganha acima de tantos, ele tem o poder de negociar direto com a empresa. Beleza. A reforma trouxe, nós tiramos. Eu falo aqui pra você. De quem foi o apelo pra voltar? Foi. Eu volto o teto porque eu fiquei sem aumento. Olha lá. Viu? Você entendeu? Eu tô falando de níveis de salário alto. Não tô falando. Você entendeu? Então, é um pouquinho isso que acontece. Então, a gente tem sim que ter essa discussão, tem que ter. E agora é o momento nosso, da gente se unir mesmo, como a gente faz. A gente vai estar nas empresas, vão estar com faixa, vão estar falando e explicando na porta das empresas. Mais um ano, mais uma negociação. E é o momento da gente estar junto agora. É isso aí. Estamos ao vivo com o programa P.S. Capacola. Agora sim. Estamos ao vivo. Voltando ao assunto, no caso da empresa, que houve toda essa intervenção na questão positiva para a negociação dos sindicatos metalúrgicos, representantes funcionários. O José está aqui, passando, dando boa noite. Ele gostaria de agradecer ao nosso presidente Juca e diretoria que lutam por nós, trabalhadores. José, sou metalúrgico. Assim como o José, outros tantos que visualizam, né, Juca? Quer dizer, nós estamos vendo uma situação com a categoria, com amigos da própria categoria. Quer dizer, pode acontecer com qualquer empresa. E como você falou, a sobrecarga vem em cima do colaborador, mas às vezes a causa da empresa perder o rumo quase nunca é por conta dos trabalhadores. Às vezes é uma questão do país, a questão dos investimentos, às vezes muda o plano geral, né, tudo isso. Tem toda uma estrutura, a gente entende. A gente, mas assim, o difícil é você, porque a força menor é o trabalhador. E aí, a gente, o cara não consegue chegar no banco desempregado e emprestar dinheiro. Não tem, não tem como. Você entendeu? Às vezes não tem nem cabeça para arrumar emprego. Não consegue, você entendeu? Então, assim, você está junto e vê o desespero dessas pessoas como a gente está vendo. Então, é isso que eu trago aqui, né, que o pessoal, a diretoria, pensasse nessa situação. Porque tem casos chegando ao desespero. Então, a gente está junto, vamos estar lá, né, acompanhando esse momento aí para poder dar toda a força, suporte e tiver que ir para onde que a gente ir, justiça que seja, para ser feita a justiça, né? Tá certo. Fala, Maria. Mais um comentário aqui, o Fernando também, assim que ele, a gente já te anunciou, Juca. Ele diz, né, Juca, que bom ouvi-lo. Sempre lutei contra patrões, entre aspas, mal direcionados, talvez sem culpa, sempre me deu mal, mas fiquei feliz pelo passado. Obrigado, assino embaixo. Valeu, Juca, já gostei de você. É muita experiência, né, Juca, que você tem, você tem aí muitos anos, né, nesse dia a dia. E é com essa experiência que você leva nessas audições, né, para bem-estar e qualidade de vida do trabalhador. É, Maria, a gente fala assim, né, a gente vive o dia a dia, né? É, eu falo, eu tento passar isso, né, para as pessoas, né, para os trabalhadores, para os trabalhadores. Quando você está numa empresa de 100 funcionários, você está lá com um problema só de 100. Nós temos um problema de 25 mil funcionários. Entendeu? Exatamente. Então, são diversos problemas que aparecem todo dia para nós, né? E junto com a diretoria, a gente vai trabalhando, vai buscando, vai fazendo, né? Mas eu falo sempre, tem que chegar, né? Muitas vezes, o trabalhador tem o medo e não estou aqui culpando. Eu concordo e tenho a certeza que a pessoa, muitas vezes, tem medo de falar, tem medo e, muitas vezes, está sendo lá oprimido. E aí, é de todos os níveis, tá? Estou falando de nível administrativo ao nível trabalhador da máquina, do chão, lá de fábrica mesmo. A gente está vendo muitos casos administrativos sofrendo muito. Entendeu? E, muitas vezes, a pessoa tem o medo de perder o emprego, de não conseguir achar outro, do tempo de casa que ele tem, da idade que ele tem. A idade hoje, infelizmente, você vê trabalhador novo para se aposentar, mas velho para o mercado de trabalho. Você pega hoje um trabalhador de 50 anos, é muito difícil a empresa contratar, porque, pô, o cara já está com 50 anos, tal, tal, já deve ter uma dor aqui, uma dor ali, daí o cara vai começar. Então, assim, hoje, você vê no nosso país, você é novo para se aposentar, que hoje você tem que aposentar com 65 anos. Só que, com 50, você, muitas vezes, é uma pessoa velha para o mercado de trabalho. Você entendeu? Então, a gente vai vendo e tem essa preocupação muito grande, né? Que a gente sente dos trabalhadores, né? O medo de perder o serviço, onde eu vou se encaixar, como que eu vou se encaixar, será que eu vou ter o mesmo salário, né? E, às vezes, eles sofrendo lá e sofrendo bastante. E aí, não chega, esse cara não fala, né? E aí, essa pessoa vai se adoecendo emocionalmente. Hoje, a gente está vendo muitos problemas de doença mental. É. Você entendeu? Hoje, é difícil alguém chegar e falar assim, ah, eu estou ruim porque está doendo meu ombro, o cara... Mas, você vê a pessoa se afastando por problema mental, emocional. É, sim, sim, emocional, emocional, né? Você entendeu? E é isso que eu falo, né? Muitas vezes, dentro de uma empresa, tem lideranças, né? Que o trabalhador só quer ouvir um bom dia. Ele só quer ouvir se o seu filho está bem, se a sua esposa está bem, se o seu pai está bem, se a sua mãe está bem, né? É a coisa mais gostosa. E, infelizmente, hoje, está se perdendo. Hoje, a gente vê no dia a dia, as pessoas não conseguiam olhar no olho de cada um e falar assim, no dia, no bom dia, você já sabe se o neto está bem. E se o neto não está bem. Claro, claro. Ou, não perguntar, nossa, até uma brincadeira. Ou, nossa, neto, você está triste porque o corrente perdeu ontem. Pode ser, entendeu? Sim, sim, sim. Já muda, né? Mas muda, entendeu? E, infelizmente, isso está acontecendo. E a gente está vendo. Muitos trabalhadores se adoecendo por quê? Porque eu falo para todo mundo, ninguém sai de casa para trabalhar porque gosta. Tenho certeza. Você, Maria, ou até eu mesmo, se eu não tivesse condição, você estaria aqui ou você estaria em uma praia? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida, viajando. É. A gente está aqui porque a gente precisa. Tem que trabalhar. Você precisa, todos nós precisamos. Então, ninguém vai trabalhar e gosta de chegar lá e ser humilhado, né? E, infelizmente, isso está se perdendo, né? A gente vê e a gente vem tentando trabalhar isso, né? Quando chegam essas denúncias nas empresas de ver o trabalhador sendo humilhado, né? E até chegar num ponto de fazer besteira. Sim, sim. De fazer besteira. Então, são situações que, infelizmente, a gente está enfrentando. Olha. Estamos ao vivo aqui, conversando com o Juca, presidente do Sindicato de Metalurgia. Justamente, assunto pertinente para todos nós, né? São experiências aí que o Juca, à frente do Sindicato, participando do Sindicato, tem ao longo desses anos e trazendo para nós, né? O Juca, o Sindicato também se organiza em ações além, né? Além, obviamente, como a gente comentou agora aqui, de ouvir o trabalhador e aí ter toda uma ação, né? Em pró dos trabalhadores. Mas ele também faz ações. O Sindicato também faz ações, como é o caso aí que nós tivemos agora no agosto. O Lilás, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Justamente da combatendo a violência contra a mulher. E aí o Sindicato também é uma ferramenta estratégica para estar presente com esses trabalhadores, né? Sim. Isso faz parte também, né, Juca? É, a gente vê, infelizmente, vê as notícias aí, né? Do que vem acontecendo, né? E a gente levou essa discussão para dentro do Sindicato, junto com os funcionários, junto com os trabalhadores e algumas trabalhadoras que participou, que teve a oportunidade de estar participando, junto com os nossos funcionários lá, né? Que foi um movimento que a gente vem discutindo e somos contra mesmo, né? Qualquer tipo de violência, né? E principalmente a violência contra a mulher. Então, foi uma palestra, né? Que o pessoal até da Guarda Municipal aqui de Prescaba, isso, levou para a gente, trouxe essa discussão. E, assim, você vê a importância que é que, muitas vezes, algumas coisas que as pessoas não têm conhecimento e que, numa palestra dessa, abre a visão, abre um campo muito grande para poder estar diversificando, estar levando isso, né, para mais gente, para saber o que é o direito das pessoas, né? E a bacana é que a gente veja na plateia, não pode abrir lá, a presença, obviamente, das mulheres, né? Está aí a guarda feminina ali, falando, né, sobre a questão da violência contra a mulher, mas a presença também de muitos homens, né? Isso é muito importante, né, Juca? Sim, não, não, com certeza. É assim, é por isso que eu falo, quando você faz uma discussão dessa, você... A gente fez a questão de levar, né, trabalhadores também, para poder ouvir, né, para poder ter o conhecimento, né? Então, foi uma palestra interessante que o pessoal nosso, os nossos funcionários, já fez e trouxe para essa discussão. Então, estamos sempre aí nessas campanhas interessantes. É no sindicato. É no sindicato, que legal. Sindicato, isso, o pessoal foi até o sindicato. Muito bom, muito bom. Estamos ao vivo aqui, participação. Pois não, Maria. O Márcio também está aqui assistindo, Juca, está dando boa noite. Parabéns, Juca, pelo trabalho sério em nosso sindicato. É bom também esse reconhecimento, né, Juca? Não, legal, legal. Acho que a gente fala, né, quem está mais, quem chega, quem vai, quem acompanha, sabe que a gente está sempre trabalhando, buscando. E, como eu falei, a gente tenta, sempre está chegando nos problemas. Mas a gente precisa da ajuda dos trabalhadores, né? A gente tem todos os canais, eu até brinco, falo sempre isso, né? Ah, mas eu não quero falar meu nome, tá? Fala que você é o Zico, que você é o Pelé, que você é o Ritali, que você... Você entendeu? Para nós não interessa. A gente não quer saber de onde vem vindo quem é denúncia. O que a gente precisa saber? O que está acontecendo, qual empresa e saber o fato mesmo do que está acontecendo. Daí, para a gente poder ir levar e investigar, né, os casos até entender se realmente está acontecendo ou não. Então, a gente tem esse trabalho mesmo de investigação e saber o que está acontecendo e ir até o final para a gente poder tomar as atitudes. Às vezes, não precisa ser com a pessoa, às vezes ele está presenciando algo e pode fazer a denúncia também. Não, sim, muitas vezes não é com ele, mas ele está vendo um trabalhador lá passando ou tendo ou acontecendo alguma coisa, né? E aí, ele pode falar, ó, cara, está acontecendo isso, né? Muitas vezes tem aquele, eu gosto de um, não gosto do outro e começo a maltratar o que eu não gosto, entendeu? Então, no dia a dia é assim, né? E muitas vezes é que eu falo, não podemos deixar chegar ao ponto de onde a pessoa estoura. Isso, a gente já teve alguns casos já esse ano de chegar no limite e aí transformar até em violência. Então, essa é uma grande preocupação nossa, né? E às vezes, né, Juca, eu tenho que ter certeza de falar isso daí, que é um assunto tão importante, às vezes, é uma questão muito situada, né? De duas pessoas, às vezes, a própria diretoria da empresa não está a par, não chega, e aí o trabalhador acaba tendo mais confiança. Ou ele presencia, não estou vendo que está acontecendo, vou falar com o sindicato. E o sindicato faz todo esse entorno que é essencial. Às vezes, a própria diretoria não sabia. E é uma questão de remanejar de entendimento para as coisas apaziguar, né? Não é isso, Juca, também? Não, não, não. Muitas vezes, o que acontece dentro da fábrica, né, não chega ao RH ou não chega ao empresário, né? E muitas vezes, quando chega, chega no caso que estourou. É, já chega, eram os piores consequências. Aí já, então, esse olhar, o que a gente vem pedindo para as empresas é fazer esse trabalho com a liderança, né? A liderança não é só saber mandar. Não, não, não. Você entendeu? A liderança, como eu falei aqui, ele tem que saber olhar no olho do trabalhador e entender o que está acontecendo. Pô, o neto, o Juca chega todo dia aqui brincando, dando risada. Se um dia eu chegar de frente, você, a Maria vai falar, pô, Juca, não está bem hoje. Não está bem, está acontecendo, né? Porque você conhece o jeito da gente chegar, da gente conversar, da gente, né? O dia que eu chegar, diferente na hora. Você vai falar, pô, o cara não está bem, aconteceu alguma coisa e tal. E é isso o dia a dia, né? É isso o dia a dia, que na fábrica. Agora, tem coisas, né, que a gente fala, né, Neto? Hoje, um trabalhador, vamos pensar que ele sai às 5h30 da casa dele para trabalhar. Sim. Para entrar às 7h. Ele sai às 5h e chega às 18h30, às 19h na casa dele. Veja quanto tempo ele ficou dentro da empresa. Muito tempo, né? Aí você chega às 18h30, às 19h, 19h30, a hora que você chega, você vai ficar no máximo acordado umas 3h, 4h com a sua família. Exato, exato, no máximo. Aí você vai dormir mais umas 6h, 7h para o outro dia que você está trabalhando. Então, durante a semana, vamos pôr que você fique, em média, 12h à disposição da empresa. 12h. Entendeu? Você fica 4h com a sua família e dorme 8h. Então, veja, né, aonde você tem a sua convivência, aonde está a sua convivência. Está dentro da empresa. Então, o respeito tem que ser muito grande. Estamos ao vivo aqui, conversando com o Juca, você participa conosco, 991411048. O Juca, explica para nós, né, a questão da campanha também, consciência sim, acidente não. Nós estamos falando de acidentes que acontecem dentro de alguns setores metalúrgicos, né, que a gente sabe que ter a consciência que você está manuseando uma máquina, tendo a consciência de estar usando equipamento adequado, né. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Agora, o Encontro Cipeiros, que aconteceu em agosto, né, aonde a gente reuniu mais de 600 cipeiros, técnicos, engenheiros de segurança. Foi muito bacana. A gente tem que agradecer aí as empresas que disponibilizaram, né, essas pessoas a irem a esse evento, aonde a gente discutiu, né, toda a questão da saúde, segurança, trabalhador. O que eu falo, o trabalhador, ele tem que sair de casa, mas ele tem que voltar. Claro, claro. A família fica esperando, o pai, a mãe, o filho, a esposa, todo mundo fica esperando. Só que a preocupação maior nossa, né, e por isso que a gente começou essa conscientização, e vocês vêm noticiando aqui também, né, é constante, é o trânsito. O trânsito. Infelizmente, a gente está muito preocupado aí com acidente de moto, acidente de carro, né, principalmente acidente de moto, né. Principalmente, que é a maioria dos trabalhadores que usa esse veículo, que é econômico, né, Juca? Hoje, hoje, assim, está crescendo cada vez mais, né, porque é um veículo de fácil acesso, de você conseguir comprar, ter um acesso a uma moto, de você ser rápido para você se locomover, né, é muito mais fácil do que você pegar um transporte, né, mas, assim, a gente vem pedindo esse cuidado para o trabalhador. A gente sabe que é muito difícil, a gente falar é uma situação, mas, tipo, pô, você entra às sete horas, sai às seis e meia da sua casa, você chegar com uns dez minutos antes, você entendeu? Hoje, o trânsito está cada vez mais, a gente vê aumentando o número de carro, então, é uma preocupação muito grande nossa, e até porque, dentro da nossa convenção, né, a gente tem um seguro de vida para os trabalhadores. Olha só. Está dentro da nossa convenção. Dentro da convenção, a gente tem um seguro de vida para os trabalhadores. E o que chamou a atenção, e vem chamando não só os noticiários, mas porque a seguradora falou, meu, o que está acontecendo? Você entendeu? A gente está pagando bastante, um seguro alto aí, né, e aí você vê um noticiário que as seguradoras ficam atentas a isso também, que Piracicaba é o segundo. Olha, é a segunda cidade. De acidentes. De acidente, você entendeu? Isso daí foi noticiado, né? Então, a gente chamou e começamos esse trabalho da conscientização, né, não só do acidente dentro da fábrica, que isso é importante, mas o acidente no trajeto, o acidente principalmente de moto, né, lógico que carro também é preocupante. Indo e voltando para a empresa. Mas o acidente do trajeto é essa que está trazendo a nossa preocupação, e por isso que a gente começou esse trabalho, vamos estar levando, estamos junto com o pessoal da prefeitura também, que também está acampando com nós, o Cerece também, que acampou isso, e a gente vai estar fazendo um trabalho mais forte nisso daí, para a conscientização. A gente sabe que não tem como você dirigir para todo mundo. Mas a campanha, ela é fortíssima, hein? A campanha. Que tá assim, põe o cartaz aberto para nós. Se puder aumentar a parte de baixo, para ficar bem visível, ali tem uma moto acidentada, infelizmente, motociclista. A gente tá no nosso site, no nosso Instagram lá. Sim. A gente fez uma entrevista com dois trabalhadores que sofreram acidente, graças a Deus um perdeu a vida, né? Mas foi um acidente, o trabalhador que precisou colocar pino na perna e tá afastado hoje. O outro trabalhador que foi um acidente também grave, que tá se recuperando. Então, vê o relato deles, quem puder entrar e vê o relato. Nós temos um vídeo, tá no ponto. Deixa eu só ler o cartaz, abre pra nós, por gentileza. Olha só, motociclista. Consciência, sim, acidente, não. Sua vida faz também parte da vida de alguém. E essa frase, Juca, é aquilo, né? Quando a gente tá numa moto, porque a moto é uma coisa muito individual, né? Ela não tá no coletivo, no sentido... Você tá sentado na moto, você tá voltando ao seu serviço, é só você, o seu capacete é a sua moto. Então, você ali acelera e quanto mais passa o tempo, você vai pegando mais, entre aspas, a manha de pilotar... Vai pegando segurança. Exatamente. E aí você vai perdendo esse senso que você não é único. Você tem a sua filha te esperando. Tem a sua esposa te esperando, né? Tem o seu filho que tá lá te esperando. O Juca falou a situação de um rapaz que se acidentou, que colocou pino. Não é só o fato de colocar pino. São, no mínimo, oito meses acamado. O que é isso, você estando na sua casa, com seus filhos, não podendo sair, não podendo trabalhar? Quer dizer, isso se pensar no sistema único de saúde, Juca? Olha a complicação pra sua vida. Tudo porque, de certa forma, você pode não estar de acordo com a sua segurança. Tem um vídeo pra gente ver agora, que o Sindicato mandou pra nós? Vamos acompanhar, por gentileza. Pode pôr. A nossa vida é mais importante. Então, a primeira dica é essa. Mudar o nosso comportamento. Vai sair de casa, lembrar que tem pra quem voltar. Então, essa é a primeira dica. A segunda dica, equipamento de segurança. Sempre capacete afivelado, em bom estado, principalmente viseira. Às vezes você vê motociclista com viseiras bem riscadas, que são imprudentes. Lembrar que quando chove, principalmente, o chão fica escorregadio. Então, diminui sempre a velocidade. E as leis de trânsito. Obedecer nas leis de trânsito é fundamental pra que não ocorra acidente. Corredor. Lembrar que corredor, quando o trânsito está parado, consegue fazer. Mas quando o trânsito está em movimento, principalmente caminhão e ônibus. Nunca fazer ao lado de caminhão e ônibus. Tá aí, esse vídeo está sendo vinculado nas páginas, né? Nas páginas do sindicato, também a Simultran está divulgando, né? E a gente falou muito bem, né? Quer dizer, ter a consciência, não abusar, né, Juca? É assim, lógico. Eu falo que eu sou um apaixonado por motos. Você é motociclista, né? É, você é motociclista. Eu sou apaixonado por moto. E lógico, a gente sabe, não é só o problema também do motociclista aqui. A gente fala, a gente, como você falou, o motociclista tem que dirigir pra ele e pros outros. Então, muitas vezes, a gente também chama a atenção de quem também está dentro de um carro, dentro de um caminhão, dentro de um ônibus, de ter essa visão e esse respeito também, né, pela moto, né? Então, muitas vezes, a gente fala, tem imprudência? Tem. Mas também tem imprudência do outro lado também. Sim, sim. E também pode vir a matar ou causar um acidente, né? Então, eu acho que assim, é o cuidado de todos. De todos, né? De estar sempre prestando atenção. Mas o mais que a gente fala é, assim, é você não ter pressa pra chegar onde você tem que chegar. Muitas vezes, a gente fala, pô, mas com a moto, 10 minutinhos, a gente chega lá, né? Só que tem outro com carro que também, que um 10 minutos, ele quer chegar. Então, acontece, infelizmente, esses acidentes que vêm acontecendo. Então, a gente está com essa campanha. A gente vai fortalecer isso dentro das empresas agora. Na nossa campanha, nós vamos estar falando, na porta das empresas, nessa consciência do motociclista, mas também dos pedestres e também dos motoristas, também de carro, de caminhão e de ônibus, né? Mais participações? Pois não, Maria, diga. Sim, a Thaís está agora aqui assistindo. O Thaís Nunes, da Boa Noite para Todos. Parabéns, Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba, pelo trabalho. Está aí a Thaís nos assistindo, né? Acabamos de falar aí de uma ação voltada também às mulheres, né, Juca? Às mulheres, né, Juca? Obrigada, Thaís, pela sua audiência. Ô, Juca, vamos falar também da palestra que aconteceu, trabalhar em equipe. Estou com imagens já. Tem imagem da palestra também? O pessoal mandou para nós, deixa eu ver. Está aí a palestra que aconteceu, reunindo aí também muitas pessoas. E o foco principal é a questão que você falou para nós agora há pouco, né, Juca? O trabalho em equipe, né, que está aí. O trabalho em equipe vai além somente desse resultado, né, para a empresa, enfim, para o seu setor. Mas o trabalho em equipe também é cuidado próximo, né, Juca? É, Neto, aí você vê que é o pessoal da nossa, os funcionários nossos, né? Porque não adianta eu vir aqui falar e também não fazer dentro a lição dentro de casa, né? Então, foi uma palestra onde os próprios funcionários sindicatos desenvolveram, trabalharam e quiseram também, né, ouvir para poder estar passando isso, né? Porque, como eu falo, os funcionários nossos também são pessoas que levam também o nosso trabalho, o nosso dia a dia. Eles que estão recebendo os trabalhadores, né? Você pega aí os nossos trabalhadores, porque muitas vezes as pessoas hoje, né, só para você ter uma ideia, aí a gente separou por departamento, mas hoje nós temos 62 funcionários do sindicato, né? E temos mais 67 do odotológico. Então, se você pegar o sindicato hoje, tem 109 funcionários, 129 funcionários, você entendeu? Dentro do nosso, tanto do clube quanto da sede e agora lá de Santa Terezinha também, né? Então, você veja que o tamanho da estrutura do sindicato não é pequena. E eles têm todo o direito que qualquer outro trabalhador tem. Claro, claro. Quando a gente negocia a nossa convenção, esses nossos trabalhadores também têm a convenção. Ele tem o café da manhã, ele tem a refeição, ele tem o vale, ele tem o salário, ele tem o FGTS. Então, muitas vezes as pessoas acham que esses trabalhadores estão lá voluntários. Não, eles estão lá também porque precisam do emprego. Então, a gente vem capacitando nossos funcionários lá para poder atender os trabalhadores quando precisam. Então, isso daí foi uma palestra que a gente fez para poder capacitar o nosso pessoal para poder estar atendendo os trabalhadores. Ô, Juca, você falou esse volume, esse volume é o pessoal que trabalha no sindicato, como a gente está vendo aí, mas é também que trabalha no clube, que trabalha na sede... No clube, na sede centro, né? E lá em Santa Terezinha. E lá em Santa Terezinha e Rio das Pedras. E Rio das Pedras. Também, então, a gente tem a subsede de Rio das Pedras, agora a subsede de Santa Terezinha, a nossa sede no centro, onde tem, hoje são 11 consultórios odotológicos lá atendendo, o pessoal do jurídico, o pessoal da previdência atendendo, e os trabalhadores que atendem a secretaria, que a gente faz homologação, tem o trabalhador da homologação. O tete-a-tete ali, né? Recebe o trabalhador, né? Você entendeu? Porque muitas empresas mantevem homologação com o sindicato. Tem quem não faça, por isso que eu falo. Quando a pessoa, eu vejo assim... É ruim para a própria empresa, né? Quando a pessoa não quer fazer no sindicato, é porque alguma coisa errada tem. Tá. Você entendeu? Porque se você está certo, por que medo? Qual que é o medo? Então... E para a empresa não é melhor? Quer dizer, o sindicato faz tudo certinho, tá? A gente vê. A gente já teve... A gente já teve... A gente já teve... A gente já teve... A gente teve empresas que voltou lá a agradecer, porque levaram para a justiça, chegou lá e quando viu que tinha o carinho para o sindicato, ela recebeu parabéns lá no dia da audiência. Então, você vê a importância que é, né? Ah, né, Juca, você tem uma empresa, afinadinho como é que é a lei... Quer dizer, você tem uma equipe jurídica lá que está atendendo esses trabalhadores. A empresa não tem isso. Ou ela terceiriza, ou ela vai no risco, né? Acho que é por aqui. E aí acaba rolando tudo para frente. Tendo os problemas. Então, essa foi uma capacitação da nossa equipe, né? Para poder estar atendendo os trabalhadores. Muito bom. Muito bom. Pois não, Maria? Mais uma participação aqui, registrar o comentário da Cleide. Ela dá parabéns, Juca. Fico feliz em saber que os trabalhadores podem contar com vocês. Com toda essa preocupação e segurança. E aquilo que você falou, Juca, somos muito importantes dentro de uma empresa e todos trabalham satisfeitos. Com certeza. Importantíssimo, né? Muito demais, né? Juca, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você fez no começo do programa aqui, vai ter 7 de setembro, agora vai ter o desfile, né? Isso. E vai ser novamente no 15. O pessoal se manifestou, muita gente que quer que aconteça no 15, porque a plateia fica sentada. Mas muitas pessoas gostam de ser na rua. O que você acha, Juca? Porque não vamos falar do dia 8 aqui, que tem o show de prêmios lá. Isso, isso, isso. Porque a festa já embala do 7 de setembro, dia 8. Eu falo pela tradição do desfile, né? Eu acho que a tradição... Hoje eu vejo, né? Muitas vezes as pessoas querendo mudar a tradição. Mas a tradição é muito importante, né? Vamos voltar só, né? Como... Quando você tem uma pessoa antiga dentro de uma empresa. Muitas vezes as pessoas isolam, pô, pô, esse cara tem... Mas é esse que tem a experiência, né? Esse é a experiência. E a mesma coisa da tradição do desfile, né? Todos que... Desde quando tem... Então você vê o desfile na rua, você vê as crianças, você vê... Então tem essa tradição do desfile, né? Então eu acho que a importância de se manter, né? A tradição é muito importante. Mas aí tem... Aí é questão aí de organização. De organização, né? Aí não depende da gente. Mas se perguntar pra mim, eu ficaria com a tradição ainda que é o desfile, né? Verdade. Na rua, né? Ô Juca, daí dia 8, dia 7 é o desfile, que vai ser no 15, a gente até falou aqui já. Mas dia 8 tem aí o chão de prêmios. A gente mais uma vez, a gente tá fazendo, né? Que legal. A gente tá conseguindo, né? A gente, do último, a gente teve lá no Larbetel, levando, ajudando lá o pessoal, levando fraldas lá, né? Então a gente vem ajudando com esse show aí, as entidades que a gente vê a necessidade e a gente vem trabalhando com isso. Então, e o pessoal gosta, né? A gente vê lá o salão super cheio lá e o pessoal que vai, que gosta, que participa. E fora que, muitas vezes, o cara pode sair lá. Sai com uma boladinha aí. No último, teve um que ganhou três vezes. Ui, velho! Dividiu dois prêmios de 1500, depois dividiu mais um prêmio de 2000. Eu sei que ele saiu. Ó, beleza. Saiu com esse, esse tava com a sorte. Tava com a sorte mesmo. Então, domingo a gente vai tá lá, né? E quem, assim, tá praticamente quase esgotando, né? As cartelas, então, quem não comprou ainda, corre lá comprar lá, né? E é muito legal, porque são cinco cartelas pra esse valor, né, Juca? E aí, depois a gente vê aí pra vocês ainda, dá tempo que vocês faziam um sorteio. Dá tempo que faz esse sorteio. Até sexta lá, a gente faz o sorteio aí, tá bom? Com certeza. Então, é dia oito de setembro e domingo, né? Eu acho que já teve uma vez que a gente sorteou, alguém foi lá. E ganhou, não foi, então? Sim, depois mandou foto. É, então, vamos sortear, vamos sortear cinco aí, cartelas aí, ó. Não cinco cartelas, a gente vai sortear cinco envelopes com cinco cartelas. Com cinco cartelas, perfeito. Quem ganhar vai concorrer aos cinco prêmios aí, tá bom? Cinco prêmios, porque é o pacote, né? Você paga esse valor e você tem direito a cinco cartelas. A cinco rodadas, é. Cinco rodadas. E é muito legal, o pessoal se distrai, brinca, torce, né? Sim, sim. É bem emocionante. E com um fundo excelente, que é pra ajudar a entidade. Pra poder, a gente tá, vem ajudando, né? Muito bom. Vem ajudando, sim. Muito bom. Gente, vamos falar da banda Séculos também, o pedido aí, né? No Sindiflash, banda foi pedido, é sempre isso. É muito legal, pessoal, né? A gente escuta, a cada evento a gente escuta, as pessoas estão ali, ô, que legal, traz de novo, traz aquela agora. Agora, e, obviamente, aí, a banda Séculos é muito querida do público que vai, né? E o pessoal vai, o pessoal vai, graças a Deus, a gente vem fazendo aí, né? Os Sindiflash aí, vem lotando, a gente só tem que agradecer. Porque, é que eu falo, a gente faz porque o público corresponde, né? A partir do momento que não corresponde, a gente não para, mas a gente faz porque a motivação nossa é quando você vê a casa cheia lá, é muito bacana. Casa cheia, o pessoal se divertindo, né? E dia 14, a gente vai estar lá e depois também vocês vão estar sorteando aqui, porque o pessoal manda, manda depois a foto aí pra nós, a gente... E aí, essa coisa que você falou, tem muito a ver, no Sindicato tem um projeto também, com a psicóloga, né, que é do Sindicato, que atende também, que é um projeto muito bacana, né? E a gente recebendo alguns psicólogos aqui, sempre falam, Juca, que a gente precisa também ter a diversão. Do lazer. Do lazer. Do lazer. O lazer, ele é uma higiene mental. Sim. Que a pessoa precisa ter, né? Você falou, você falou um número aí, que o trabalhador, talvez agora em casa, falou, poxa, o Juca falou, é verdade, 12 horas a empresa. É 12 horas. 12 horas a empresa. Você fica... Né? Dedicado, pensando, sai cedo, sai de casa antes. Quer dizer, você está naquele ritmo. Então, são trabalhos, obviamente, com a segurança do trabalhador, com os direitos, mas isso também é muito legal. O cara reúne com a família, com os amigos, vai lá dar risada, né? Não, você está junto, né? No final de semana. E com o colega do trabalho mesmo, né, Juca? Sim, sim. E outra, você vai estar lá, vai estar se divertindo, vai dando... Você, né, des parece um pouco. É importante você estar o momento com a família, né? O momento da família é muito importante, né? Então, dia 14 de setembro, sabadão, está aí, banda Séculos. E já no dia 28, tem forró. Está aí na tela para você, sim de forró, com a banda Chapadão também. Criou gosto aí, pelo público que vai lá, né? Esse pessoal adora o Chapadão. Então, estão de volta aí, né? Fazendo mais um sim de forró nosso lá. E a banda que o pessoal pede, então, a gente vai detrás do que o pessoal está pedindo, né? O pessoal quer. A gente vai estar falando também mais aqui, com toda certeza, né? Sempre lembrando, né? Que é uma campanha... Também tem uma campanha agregada aí, que é a doação de absorventes, né, Juca? Isso, isso. Que é tão importante. É importante. Que está fazendo diferença. É muito importante. Eu falo para vocês, porque... Eu quero até trazer para você, viu? Eu estava conversando em uma reunião com algumas entidades, em geral, assim. Entre elas, entidades que vejam essa questão do feminino, né? Das mulheres. E foi destacado isso também, Juca, a questão aí de eventos grandes, que é o caso do sim de forró, do sim de flecha, que arrecadam doações. E o absorvente, acho que é algo, assim, essencial, né? Certo, eu falo que isso daí chamou muito a atenção. Quando eu estive visitando uma comunidade, e uma das líderes da comunidade falou, falou, ó, muitas vezes as pessoas não perdem aula, as meninas não perdem aula porque querem. Perdem por não ter um absorvente para poder ir naquele dia na escola, sabe? Isso daí foi um negócio muito forte para mim, quando eu ouvi isso. Lógico que tem outros que a gente sabe que acontece, né? Sim, outras situações. Mas isso foi um negócio muito forte e quando eu trouxe para dentro, que eu ouvi isso para dentro do silicato, a primeira coisa que o nosso pessoal lá, os funcionários, falou, gente, vamos fazer essa arrecadação. E cada, toda vez a gente leva, 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 sim. E é muito importante por causa disso. Isso é para a gente poder ajudar o próximo. Muitas vezes a gente não imagina que possa acontecer isso, né? E aí você ouve e você fala, pô, né? Parece que está tão distante da gente e está tão perto, né? Então, isso fez com que a gente fizesse esse trabalho aí nessa questão aí de levar, de transformar, né? Os nossos eventos também e ajudar as pessoas, né? E ajudar o coração repleto aí. Muito bom, Juca. Ó, dia 12, das 10 às 8 horas, né? Vai ter a festa das crianças também, dia das crianças. Isso, dia 12. Dia 12 a gente vai estar fazendo, já preparando já a festa. E é uma festa que já é tradicional. Tradicional, né? Eu falo que a gente veio, né? Desde a presidência do Zé Luiz, três festas muito importantes para nós, que é o primeiro de maio, que é a festa Julina e a festa das crianças. A festa das crianças é maravilhoso. Você vê lá as famílias, as crianças se divertindo o dia inteiro. Prêmio pra caramba, o dia inteiro. As crianças, todas as mulheres, o dano doce, se foca. Eu falo que as crianças, o prêmio fica mais para o pai e para a mãe, né? Porque as crianças, o que eles querem é o banho de espuma, é o escorregador, é o futebol de sabão. Então, assim, a criançada fica o dia inteiro se divertindo, né? Então, o bacana é isso. A gente vê a família lá reunida, né? É o momento que a gente volta, é o momento de lazer que precisa, né? Todo mundo junto. E a piscina vai abrir dia 14? Dia 14. Dia 14 a gente está reabrindo as piscinas lá, né? Apesar que até o pessoal fala, pô, mas nem teve inverno. Nem teve inverno, né? Mas a gente precisa parar por conta de manutenção, de deixar ela toda preparada, né? Mas agora, se Deus quiser, dia 14, a gente está de volta com as piscinas aí. Legal. E esperando quem gosta, está indo lá frequentar aí. A gente sabe que o calor que vem fazendo, né? O pessoal vai e frequenta mesmo. Então, a gente aguarda aí. E é importante deixar aqui, eu sei que as pessoas ouvem e depois a gente sente isso também quando está. Vai antecipando o exame médico. A gente vai estar com as pessoas lá, né? Muitas vezes, depois a pessoa fica brava lá. Mas você pega um dia de calor, é muita gente fazendo. Então, quem conseguir já ir antecipando os exames lá, a gente vai estar com eles lá fazendo. É só entrar no site e vai estar lá os horários certinhos lá. Então, a gente vai, pede para que as pessoas antecipem, para não dar correria no final de semana e ficar perdendo tempo na fila, né? Isso é importante, né? Então, já faço o exame médico. Já garanto que a abertura é dia 14. Piscina, o nariz, chamando você, hein? Aí depois tem o pagode na piscina. Ah, tem. Tem, tem. Tem, tem. Tem, tem. Que a gente vai divulgar aqui com toda a certeza. Tem, tem, tem. Tem, tem, tem. Tem incentivo, que é muito importante, a prática de exercício. Lá no clube de campo você tem aulas de futebol, você tem aulas de ginástica, você tem academia maravilhosa, né? Com o profissional que está ali o tempo todo, entre outros tantos esportes, com o futebol, que aí já virou quase profissional já, né? Quase profissional o futebol lá. Mas vocês vão fazer a primeira corrida dos metalúrgicos? Dos metalúrgicos. Que legal, isso também é bom. Isso daí foi, também é um pedido, né? E assim, o pessoal nosso que administra lá a nossa academia lá, né? O Lucas, o Renato, toda a sua equipe lá. Eles vieram conversando com a gente, mostrando pra nós, né? A necessidade da gente fazer essa, e de pedido das pessoas que estão lá sempre frequentando lá. Sim. Então, eles começaram a trabalhar junto com o nosso pessoal lá, a diretoria, os funcionários. E aí o pessoal, é... saiu a data aí, a gente vai estar pedindo pra ficar, pra poder fazer a expressão, fazer... E a gente tá participando dessa primeira corrida aí, né? A gente vai divulgar o percurso, vamos ver se a gente traz o pessoal que tá organizando, pra divulgar o percurso, né? Sim, sim, sim. É muito legal. Isso tem que ter sido muito na nossa região, né, Júlio? Vem, vem, sim, vem, sim. É muito legal. E o pessoal, eles... Foi, como eu falei, pedido, o pessoal começou a fazer. É o pedido, né? Eles desenvolveram lá e montaram a primeira corrida e quem sabe a primeira de muitas aí que a gente vai estar fazendo. Eu acho que é muito legal que o espírito do sindicato, né? Que fala sobre essa questão de estar todo mundo junto, é ouvir. Tudo que vocês fazem é muito interessante. Não, de tudo. Desde essa questão que é muito bacana, quer dizer, traz a banda de novo, pô, faz um pagode na piscina então, aumenta os jogos aqui. Vocês vão ouvindo, até mesmo essa questão que você... Eu tenho certeza que deve ter chego pra você a questão do absorvente, de uma maneira assim, ó, temos esse número aqui. Acho que nem foi direto, Juca, ajude. Não foi, né? Eu sabia, foi uma coisa que você ouviu, peraí. É isso? Então, vamos fazer. Foi uma coisa muito assim, sabe? Falei, pô, né, meu? O que que a gente pode fazer, né? Pode fazer, isso é muito legal. Pra poder ajudar. E foi aí que eu trouxe, né? É, a proposta, né? E isso pra dentro do sindicato e a diretoria e os funcionários. E é a mesma coisa da corrida, Juca. Essa corrida vai virar tradicional. Essa corrida vai virar tradicional e temos sindicato aí. A gente quer mesmo, né? Porque é uma... Como eu falo, é uma questão de a gente estar podendo ajudar... Ajudar. As pessoas, de uma forma ou de outra. Muitas vezes, é que eu falo, às vezes a gente, pô, falta isso, falta aquilo. Mas a gente não consegue chegar em tudo ou em todos os lugares. Mas, como eu já falei e volto a falar, a gente tá sempre ouvindo. É isso aí. E quando a gente consegue, a gente chega, né? É, mas a gente precisa ouvir, né? Quem tá ouvindo também, o público de casa, quando você fala que a piscina vai abrir dia 14... Olha aí o que acontece, ó. O Fernando quer saber o seguinte. Não sou metalúrgico. Posso ficar sócio? Pode sim. Dia 14 tem que ser? Pode sim. Pode, não pode, Juca? Não precisa ser metalúrgico. A gente tem lá os planos. Pra quem não é metalúrgico, é só ou procurar a sede nossa aqui no centro, ou procurar lá no clube. No clube direto, né? E aí, o nosso pessoal informa, passa tudo certinho, porque a gente tem vários planos, tá? Sim. Eu quero só o clube, eu quero o clube, mesmo não sendo metalúrgico. Eu quero o clube e o dentista, eu quero o centro, entendeu? Ah, que é alvado, quer participar. Sim, a gente é aberto, né? Lógico que o metalúrgico, ele tem um valor que é diferenciado, que tem a mensalidade. Mas a gente tem outros planos pra quem não é metalúrgico, que também não é nada, não é explorar nada. É só pra gente poder estar recebendo eles, mas pode procurar sim, com certeza. E o pessoal nosso vai atender e mostrar os planos que a gente tem e ele escolhe o que ele quer. O telefone está na tela, você pode ligar também, 3417-8140. 3417-8140. Pro Fernando, você viu, né? Fernando. Fernando, já liga lá, que você vai adorar fazer um plano aí familiar, hein? Pra aí você, sua esposa, seus filhos, você vai adorar com toda certeza, ter à disposição um belo de um clube, né? Aqui na cidade de Piracicaba. Juca, a gente vai, claro que hoje a pauta foi corrida, mas a gente vai ponto a ponto, falando aqui durante o programa Piracicaba agora, divulgando pra Piracicaba. E também, é dia 5 que é a convenção, é isso, Juca? É, dia 5 a gente faz a convenção. Legal. Aí a gente traz um balanço. Olha, vai ser. Lá no clube, a gente, lá no clube, a primeira chamada às 16, a segunda às 18, né? A gente faz, mas depois, como já está sendo entregue o nosso informativo. Isso. Na porta das empresas, vai sair o nosso edital, aonde a gente vai estar passando nas empresas também, fazendo assembleia com os trabalhadores à porta das empresas. A gente vai divulgando também, com toda certeza. Fechou. Juca, quero agradecer a sua presença. Eu que agradeço. Gente, assim, o que vocês fazem, como vocês tratam a gente aqui, né? É muito importante pra poder ter esse espaço, pra poder estar falando e mostrar o trabalho, né? A gente mostrar que a gente faz. A gente só precisa do suporte do trabalhador, né? É isso aí. Mas a gente tá sempre aqui divulgando nesse espaço aqui que eu falo pra vocês. Eu fico, me sinto em casa aqui porque da forma que você, a Maria e todo o seu pessoal trata a gente aqui, é coisa assim fantástica. Então, agradeço. E estamos sempre lá à disposição no sindicato, pros trabalhadores, pras trabalhadoras. Legal. Juca, obrigado. Vou fazer um comentário aqui. Claro que pode. O pessoal quer conversar, viu, Juca, com você. Aproveita a sua vinda aqui, né? Ó, a família toda é sócia aqui. Já vi que a Regiane tá mandando um boa noite, né, Regiane? Regiane, obrigada, família abençoada. Ela disse o seguinte, eu tenho uma vontade de ir na piscina. Meu marido, Kleber, é sócio. Porque ele é metalúrgico há 17 anos. Nunca fomos na piscina. Ô, colar. Como assim? Eu falo assim, ó, tem muitos trabalhadores, sócios, e é isso que a gente fala. Vai conhecer. Vai conhecer. Pode ir durante a semana. A piscina é aberta de terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Só não abre na segunda, né? Ah, eu não quero ir no sábado e domingo, tem muita gente, mas se tá lá em casa, se não trabalha, ou se tem horário de trabalho que dá pra ir, durante a semana também é aberto. Então, assim, precisa conhecer, né? Muitas vezes, ah, mas eu nunca fui no clube. Ah, mas nunca fui no dentista. Tá lá, gente. A gente tá à disposição. Pra você ter uma ideia, né, Neto, Maria? A gente faz de 4 mil a 4 mil e 500 atendimento um mês no doutor lógico nosso, entendeu? Então, assim, é atendimento e tá lá à disposição do trabalhador, né? Então, vai, conhece sim, vai passear lá, entendeu? Já faça o exame médico, né? Já faz o exame médico. 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 Tem que ir lá conhecer, tem que ir lá conhecer. Muito bom. Juca, valeu, obrigado, viu? Obrigado, Neto, obrigado, Maria. Uma boa noite, uma boa semana pra todos nós e que Deus continue nos abençoando sempre, né? Amém, amém. Juca, presidente de Cato dos Metalúrgicos. Juca, presidente de Cato dos Metalúrgicos.